O canal, vamos continuar por aqui, já vão curtindo, se inscrevendo, compartilhando, ativando o sino, quem puder ajudar no canal já ajuda, tem um link aí para onde aceitamos doações para o canal, beleza? E vamos ver onde a gente está se metendo aqui, uma ótima alma grande, vamos descer aqui, ah tá, aqui a gente passou por debaixo do sino, do braseiro, Excelente, vamos voltar, a gente pode subir e ir para aqui, eu vou pela direita primeiro, vamos ver aqui primeiro, aqui, será que a gente ia cair? XIXI Caso eu tivesse esse XIXI Vem pra cá que eu não, eu não quero perder, nem Shinita nem, nem Cintilante Mais uma cintilante, excelente Vamos subir Hum, cavaleiro Daquele grandão Da última vez eu tinha chutado ele pra fora Eu acho que eu quase não causo dano, cara Mas vou enfrentar ele de igual agora Ah, droga Tudo bem? Ai, sai, sai fora, sai fora, sai fora Nossa Nossa Usou um buff de defesa Nossa Quase toda minha vida Dois extras uma vez agora Eu tomei Ah, acabou Ainda bem Ainda bem Peguei Ai, droga Vamos lá Opa, defendi Não Nossa 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 Quase minha vida inteira Tomar mais um Estus O que é isso? Ai, nossa, quase que eu tomo, vou usar dois agora, quase morrendo. Tentar esperar ele bater de cima pra baixo, pra castigar ele, deu, matei, uma placa de titanita, excelente, vou melhorar esse escudo aqui. Que eu tô no máximo, e ganhamos um dente de dragão, parece que era a arma que ele tava usando, e o escudo que ele tava usando. Galera, eu vou descer a escada, vou voltar lá na Balfar pra recuperar os Estus Flask, e depois a gente dá continuidade. Aí a gente explora ali pra cima. Voltamos aqui, eu tive que cortar o vídeo aqui, porque a minha esposa chegou do trabalho, aí fui dar um pouco de atenção pra ela. Então, eu vou terminar agora, essa gameplay. Tomar um dano de fogo. Eu não tomei, acho que ainda bem. Vamos lá. Então, eu vou terminar. E aí 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 Dois pequenos Putsu grande vem junto Ah Ai me ferro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá lá na fogueira pra ver se eles existem. Puxa, começa a vir pela vez. Cara, eu não desisto mano. Tá lá na fogueira. Fiquei eliminar uma, agora falta o outro. E aí? E aí? Já era um outro grande. Como ainda tenho 6 Extas, não vou... ...ativar a fogueira. Só voltar e pegar outro pequeno. Tá. Achei que tava lá pra baixo, mas não. Ficou me esperando aqui. E aí Beleza mais um escama Nossa, nem sei se era aquilo. Talhos muito bons. Torço de dragão, saudação, cabeça de dragão. Deve ter se eu não mudasse. Enfim, já é. Nossa, cara. Tamanho daquele dragão. Viva o dragão. Não sei. Eu vou tocar o sino, que as vezes esse dragão é o chefe que desperta com aquele sino. E depois eu volto aqui pra ver se desbloqueia alguma coisa. Se tem algum segredo por trás disso. Aí eu volto aqui pra ver. Aí eu já corto quando eu tiver matado todo mundo aqui. Pra mostrar pra vocês não precisarem ver eu matando um por um. Fugindo e tal. Então vamos pro... Pro boss agora. Eu vou cortar o vídeo. Quando eu já estiver com... Com ajuda invocada. Aí eu volto pro vídeo. Galera, eu voltei aqui só pra mostrar a quit skill. Pra ver se libera... Pra ver se libera mais... Carinha pra me invocar. Porque eu não tô conseguindo invocar nenhum. Pra ver se... Pra ver se libera mais em uma vez. Agora podemos gravar tudo. Beleza, já já eu volto pessoal Voltamos aqui Convoquei esses dois Acho que não vai aparecer uma terceira marca Então Já vou dar segmento aqui na gameplay E vamos que vamos Vamos ver o que nos aguarda Pássaro gigante Opa Isso foi o pássaro Ou foi O cavaleiro que está no pássaro Ou foi um aliado Opa 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 Aaaaaaaaaaaaay Aaaaay Nossa! Ah, não consigo atacar o bicho! Para! Minha missão! Um porco! Minha missão! Minha missão! Um porco! Um porco! Por que?" Agora o passarinho. Ixi, agora o maluco desceu. Armadura da hora do cara, hein. Tirando a cabeleira do Zezé, a resta da armadura... ... ... ... ... ... ... ... ... Agora não vai dar um casamento. em 4, eu e mais 3 players nessa batalha contra esse dragão, contra esse guerreiro montado nesse pássaro gigante. Vamos lá. E lá vem o passarinho. E o José em cima do pássaro. Quem gostar da piada, dá um curtir. Quem não gostar, dá a curtir também, do mesmo jeito. Beleza? Uhuuu! Viva, viva, viva! Ahhhhhhh! Nossa! Nossa! Está todo mundo batendo! Ninguém dá um dano significativo. Agora ele... Quase morrendo. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco, falta pouco. Já era! Já era! Derrote o rei sem nome. Acabei de dar um nome pra ele. Você Zezé. Hahahaha! Oferecimento Carras Alberto. Tchau! 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 Uma olhada aqui por cima, depois a gente dá a volta. Cuidado... com... aqui não. Não pedi nada. Beleza, vamos descer. Elmo de matador de dragões. Armadura, tudo. Pô, da hora. Será que é o set que o... Que esse boss tá me enfrentando? Eu vou dar uma olhada. Parece que é pelo íconezinho. Parece que não tem mais nada pra cá. Deixa eu ver aqui. A cabeça não é. Cabelo não... ah, não é, mas... Pô, é um set maneiro, pô. Um set maneiro, da hora. Essa grade que eu desconfio que seja a grade pela qual eu peguei a lança através dela. E é isso mesmo. Olha lá, ó. A bruxa do outro lado. Vou colocar alguém. Pra me matar. Então galera, vamos finalizar a gameplay por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Certo. É incrível. Demais. Surajar a Buy. locker-a, попадando, consustukanos.